Vamos direto para esse país hermano, onde Lula fala neste momento com a imprensa, onde está sendo lá o seu primeiro compromisso oficial no exterior. Vamos acompanhar. Há um referéndum, o Chávez ganhou, e depois me parece que a oposição não aceitou e na outra eleição não que nem participar do processo eleitoral. A oposição não aceitou esse acordo e depois não quiso nem participar nas próximas eleições. Eu vejo muita gente pedir compreensão ao Maduro, e essas pessoas se esquecem de que eles fizeram uma coisa abominável para a democracia, que foi reconhecer um cara que não era presidente, que não havia sido eleito como presidente, que foi Guaidó. Esse cidadão ficou vários meses exercendo o papel de presidente sem ser presidente. Até as reservas de ouro da Venezuela depositadas num banco inglês, foi esse cara que foi dada a garantia desse dinheiro. A ele se lhe deu a garantia desse dinheiro. Então eu fico me perguntando... Então eu fico me perguntando... Quem é que está errado? Quem está equivocado? Eu penso que nós deveríamos ter duas coisas na cabeça. Creo que deveríamos ter duas coisas na cabeça. Primeiro, a gente permitir com muita tranquilidade... Permitir muito tranquilamente... Que a autodeterminação dos povos fosse respeitada em qualquer país. Que a alta, desde a determinação personal dos povos fosse respeitada em toda a Ucrânia. Da mesma forma que eu sou contra... Assim como estou em contra... A ocupação territorial, como a Rússia fez na Ucrânia. De a ocupação territorial rússia em Ucrânia. Eu sou contra muita ingerência no processo da Venezuela. Estou em contra de muitas intervenções e ingerências no processo venezuelano. E para resolver o problema da Venezuela, a gente vai resolver com diálogo. E o problema venezuelano se solucionará com diálogo. E não com bloqueio. E não com bloqueios. A gente vai resolver com diálogo. Vamos a solucioná-lo com diálogos. E não com ameaças de ocupação. E não com amenazas de ocupação. A gente vai resolver com diálogo e não com ofensas pessoais. O Brasil vai restabelecer relações diplomáticas com a Venezuela. O Brasil vai restabelecer relações diplomáticas com a Venezuela. Nós queremos que a Venezuela tenha embaixada no Brasil. Queremos que a Venezuela tenha embaixada no Brasil. Que o Brasil tenha embaixada na Venezuela. E o Brasil tenha embaixada na Venezuela. E vamos restabelecer... E restabeleceremos... A relação civilizada... A relação civilizada... Entre dois Estados autônomos... Entre dois Estados autônomos... Livres e independientes. E toda vez que tiver que fazer alguma crítica... E sempre que se deba fazer alguma crítica... A algum companheiro... A algum companheiro... Eu, em vez de criticar, eu prefiro dar um conselho. Eu, em vez de criticar, prefiro dar um conselho. E posso dizer a quem fez a pergunta... E posso dizer a quem fez a pergunta... Nós já conseguimos uma vez. Já lo logramos uma vez. E vamos conseguir outra vez. E o vamos a lograr novamente. E a Venezuela vai voltar a ser tratada normalmente... E a Venezuela será tratada normalmente... Como todos os países querem ser tratados. O que eu quero para o Brasil... O que eu quero para o Brasil... Eu quero para a Venezuela... Também o que eu quero para a Venezuela. Respeito... Respeito... A minha soberania... A minha soberania... E respeito a autodeterminação do meu povo... E respeito a autodeterminação do meu povo... Com relação a Cuba... Sobre Cuba... Eu acho que a criação da CELAC... Foi uma inspiração... Extraordinária... Foi uma inspiração extraordinária... Porque é a primeira reunião entre países... Porque é a primeira reunião entre países... Que a gente faz na América Latina... E que a gente faz na América Latina... Sem a participação de outros países... Sem a participação de outros países... Sobretudo Estados Unidos e Canadá... Principalmente de Estados Unidos e Canadá... É só América Latina de verdade... É realmente Latinoamérica... E eu acho que é um espaço extraordinário... para que a gente possa discutir, aprender e ensinar que os outros possam aproveitar as coisas boas que nós fazemos e resolver conflitos. É possível. E é o único foro internacional que participa em Cuba. E eu tenho orgulho de ter participado da construção deste foro e tenho muito orgulho dos cubanos participarem. E eu espero que também logo logo Cuba possa voltar a um processo de normalidade que se acabe o bloqueio a Cuba que já dura mais de 60 anos e que se termine o bloqueio a Cuba que já tem mais de 60 anos sem nenhuma necessidade. Porque os cubanos eles não querem copiar o modelo do Brasil. Eles não querem copiar o modelo americano. Eles querem fazer o modelo deles. E o que é que tem alguma coisa a ver com isso? Portanto, o Brasil Sobretudo o Brasil Principalmente o Brasil E os países que compõem a CELAC E os países de CELAC têm que tratar a Venezuela e a Cuba com muito carinho E naquilo que a gente puder ajudar a resolver os seus problemas a solucionar os seus problemas Mas eu estou convencido que a CELAC vai ser uma coisa muito importante para a América Latina Eu não sei se o Maduro vai vir Eu tinha uma audiência com ele hoje Às 16 horas Mas eu fui informado que talvez ele não venha Vai ficar por outra oportunidade E o faremos em outro momento Eu espero que dentro de dois meses Espero que dentro de dois meses A gente tenha resolvido o problema da embaixada em Cuba E vamos voltar à normalidade Ou melhor Eu espero que dois meses tenha resolvido a normalidade diplomática com a Venezuela E eu espero que daqui a alguns meses A Venezuela esteja se recuperando econômicamente E em poucos meses a Venezuela se recupere econômicamente O povo venezuelano que está fora da Venezuela Possa voltar para a Venezuela E o povo brasileiro que está fora da Venezuela Possa voltar para o Brasil E o povo brasileiro que está na Venezuela Se quiser pode voltar para o Brasil Mas um dado concreto É que o Brasil não quer inimizade com nenhum país É que o Brasil não tem amistade com nenhum país E se a gente puder construir E se podemos construir Acordos Dentro de cada país Acordos dentro de cada país Nós vamos ajudar Ajudaremos E o Brasil Tem um papel importante a jogar nisso Brasil tem um importante rol nisso Portanto Me parece que Cuba vem Muito importante para nós Isso é muito importante para nós E quem sabe na outra O Maduro compareça E talvez O que será muito importante para nós Venga Maduro Isso será muito importante para nós Eu sei Eu sei que eu vou a todas Porque eu acho que essa participação Eu sei O que pode consolidar Que essa representação Que o novo modelo de desenvolvimento Para a América do Sul e para a América do Sul É o que pode consolidar O novo desenvolvimento para a região Nós não nascemos para ser pobres Nós queremos ser desenvolvidos Queremos ser desenvolvidos Nós queremos crescer econômicamente A nossa gente Ela não quer ser miserável Ela quer ser de classe média E é para a gente que nós temos que lutar E por isso devemos lutar Para esse povo viver dignamente na América Latina Para que o povo viva dignamente na América Latina Isso é possível E isso é possível Nós já conseguimos uma vez no Brasil Já o logramos uma vez no Brasil A Argentina já conseguiu A Argentina também já o logrou E a gente vai conseguir outra vez E o vamos a lograr novamente E eu espero que a Venezuela e Cuba E espero que a Venezuela e Cuba Façam aquilo Que quiserem E nós não temos que nos meter A seguinte pergunta Para Rafael Sibila De TV Globo Rafael Sibila Da TV Globo Olá Presidente Lula Muito boa tarde Nós tínhamos Nós tínhamos sido avisados A democracia é democracia Democracia é democracia Nós tínhamos avisado Que eram duas perguntas brasileiras E duas da Argentina Com essas já são quatro Que nós estamos respondendo Com essas são quatro Que estamos contestando Porque cada jornalista Porque cada jornalista duplificou A sua capacidade de perguntar Cada jornalista duplicou Aproveito que será apenas uma Boa tarde Presidente Lula Boa tarde Presidente Alberto Fernandes Vou fazer a pergunta definida Pelos colegas jornalistas presentes Aqui que em relação a troca No dia 8 de janeiro O Presidente Alberto Fernandes Foi um dos primeiros A prestar solidariedade ao Brasil Por conta dos atos golpistas O senhor na semana passada Fez a troca de comando do exército E já havia dito algumas vezes Que havia um clima de desconfiança Em entrevista a colega Silvia Colomo O Presidente Alberto Fernandes Diz que aqui na Argentina Dificilmente esse episódio Teria acontecido Porque o exército argentino Está alinhado As instituições democráticas O senhor acredita Sobre o cambio de ministro No exército Se fala mais alto um pouco Sim senhor A pergunta é sobre O cambio de ministro No exército O senhor presidente Fernandes Foi o primeiro Em solidarizarse Com o presidente Lula Depois do dia 8 Pasado E justamente O senhor O senhor Diz que o senhor Silvia Colombo De fora de São Paulo Que isso Não teria passado Em Brasil Por o tipo de militares A idiosincrasia militar Em Argentina Eu te confesso querido Eu te confesso Que eu não entendi A pergunta Porque ele ainda Não fez a pergunta Ele não fez a pergunta Ainda presidente Não tem pergunta Está vindo agora Vem agora Vem agora Vem agora O exército brasileiro Está alinhado As instituições Democráticas do Brasil Obrigado Se se clima Desconfianza En el ejército brasileiro Se terminou A partir Del cambio En el comando Del ejército Tem que falar A ver Eu acho que a pergunta Não era essencialmente Para mim Era para o presidente Igual o único Que quero aclarar É que A pergunta Que me fez A periodista Do FOIA Era Que Era se Eu temia Que algo assim Podia passar Existe um temor De que isso acontecesse Na Argentina Eu disse Definitivamente Que não Que as forças armadas Argentinas Estão totalmente Consubstanciadas Com o processo Democrático Argentino E a sua institucionalidade Que además Nós estamos Absolutamente Comprometidos Com revitalizar E dar-lhe Outro impulso A as forças armadas Depois da tragédia Argentina E nós Depois da tragédia Argentina Nós estamos Totalmente Consubstanciados Em dar um novo Impulso Ao investimento Nas forças armadas Argentinas E existe um dado Que eu sempre recato Que não sei Se o periodista Lo habrá transcripto E existe um dado Que eu sempre Recordo Mas não sei Se levam isso em conta Eu sou o primeiro presidente De la democracia Eu sou o primeiro presidente Da democracia Que eu tenho toda a minha cúpula militar Integrada por militares Que foram formados Durante a democracia Conheço o compromisso Dos nossos militares E tenho total confiança neles O que eu vou falar aqui Não é só para Os militares Eu penso Que todas as carreiras De Estado Não podem Se meter na política No exercício De sua função Durante o exercício De suas funções Porque essas pessoas Têm estabilidade Porque essas pessoas Têm estabilidade Essa gente Não pertence A nenhum governo Não pertence A nenhum governo Essa gente Pertence Ao Estado brasileiro Pertence Ao Estado brasileiro Portanto Eles precisam Aprender A conviver Democraticamente Por qualquer pessoa Que tenha o governo Deben aprender A conviver Democraticamente O Itamaraty Ele não tem que servir O Lula Ele tem que servir A qualquer outro presidente Tiene que servir A qualquer outro presidente E assim vale para os militares E o mesmo passa Com os militares Aconteceu Um fenômeno no Brasil Se você pedir Para que eu explique Eu não sei explicar Se me pedís Que eu explique Eu não sei como explicar Mas o Bolsonaro conseguiu A maioria Que a maioria Em todas as forças militares Em todas as forças militares Da polícia dos Estados De la polícia De cada Estado A polícia rodoviária Uma parte da polícia militar Uma parte da polícia militar E uma parte das forças armadas E uma parte das forças armadas Isso é reconhecido Por qualquer cidadão Que faça política no Brasil Isso o reconoce Cualquer cidadão Que faça política no Brasil Nós agora temos Um papel de muita responsabilidade Agora temos um papel De muita responsabilidade Que é fazer com que O país volte à normalidade Que é fazer com que O país volte à normalidade E as forças policiais E as forças militares Volte à normalidade E que as forças militares E policiales Volte à normalidade Eu escolhi Um comandante do exército E elegeu um comandante Do exército E não foi possível dar certo Que não funcionou Não foi possível Eu escolhi outro comandante Tuve que elegir outro Que tive uma boa conversa Com o comandante E tive uma boa charla Com ele E ele pensa exatamente E ele pensa exatamente Com tudo que eu tenho falado Sobre a questão das forças armadas Lo mesmo que eu he dicho Sobre as forças armadas Não servem a um político Elas forças armadas Não servem a um político Elas não existem Para servir a um político Elas existem Para garantir A soberania do nosso país Existe para assegurar A soberania do nosso país Sobre tudo Contra possíveis Enemigos externos Principalmente Contra enemigos externos E para garantir Tranquilidade ao povo brasileiro E para assegurar A tranquilidade Do povo brasileiro E fazer outras coisas E fazer outras coisas Em função de desastres Que possam acontecer Em causas Desastres naturais Por exemplo Está claro o papel Na Constituição Está definido Está muito bem escrito isso Não tem um artigo Que diga De acordo com a regulamentação Está tudo regulamentado Está tudo regulamentado Não tem nenhum artigo Que diga o contrário O que aconteceu É que o Bolsonaro Não respeitou a Constituição E não respeitou as Forças Armadas E se insertou Em as Forças Armadas E eu tenho certeza Que nós vamos colocar As coisas no lugar O Brasil Vai voltar A normalidade As Forças Armadas Vão cumprir Com seu papel O poder executivo Vai cumprir Com seu papel Todos cumprirão O poder legislativo Vai cumprir Com seu papel E assim O Brasil vai ficar bem E assim Brasil estará bem A cargo de Sofía Rojas De la agência Noticias Argentinas Que tal Buenas tardes Presidente Fernández Presidente Lula Mi consulta Va dirigida A ambos mandatarios E é Se podem brindar Su visão E seu análise Acerca do futuro Político De la Argentina Tenendo em conta O impacto Do triunfo Do presidente Lula Na região E sabendo Que o 2023 É um ano Electoral Aqui no país Muito obrigada A sua visão A respeito Da situação Política argentina A partir Da sua vitória Estou pedindo Algum tempinho Para você falar Um pouquinho mais alto Estou tentando Presidente Estou tentando A situação Os senhores A sua visão Sobre a situação Política argentina A partir da sua vitória E levando em conta Que 2023 É um ano eleitoral Aqui na Argentina Olha Eu não gosto De dar palpite Sobre a política De outro país Não me gusta A olhar sobre a política De outros países Não é correto Sabe A gente dá palpite Sobre a política Não é correto A única coisa Que eu posso dizer É que quando Alberto Fernandes Ganhou as eleições Na Argentina Eu fiquei muito feliz O que eu posso dizer É que quando Alberto Fernandes Ganou as eleições Na Argentina Eu fiquei muito feliz Não sei se ele será candidato A reeleição Ou não Não sei se será candidato A reeleição Não sei quantos candidatos Vão disputar as eleições Porque a extrema direita Não funcionou Em nenhum país Que governou Por tanto Espero que o povo argentino Por tanto Espero que o povo argentino Na sua inteligência Não permita Que aconteça Um desastre Político-eleitoral Aqui na Argentina É a nível eleitoral É isso que eu penso É o que eu penso Eu normalmente não falo Sobre a política argentina Quando há um mandatário Está acompanhando o nosso país Alguém tão importante Como Lula E mais ainda Quando é tão importante Quanto Lula Mas a verdade Diz o que eu penso Muito melhor do que eu penso Muito obrigado Até aqui Esta declaração De prensa De senhores Presidentes De la República Argentina E la República Federativa Del Brasil Os presidentes Se retiram De este salão Agradecemos A todos e todas Por haver nos acompanhando Acabamos de Acompanhar aí Os momentos finais Da coletiva de imprensa Dada conjuntamente Pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva E o presidente Argentino Fernandes